Olá amigos, moeda rara de um cruzeiro comemorativa dos 150 anos da independência do Brasil. Moeda do ano de 1972, moeda do mapa do Brasil. Então você que tem essa moeda em casa, preste atenção em alguns detalhes, alguns defeitos e variantes que eu vou estar mostrando para vocês em relação a essa moeda aqui. A moeda do outro lado aqui, lá vem o Emílio Garrastas do Médici e o Dom Pedro I, que foi o responsável pela independência do Brasil. E o presidente Emílio Garrastas do Médici, que foi presidente na época, no ano de 1972. Então pessoal, preste atenção nessa moedinha aqui. E o detalhe que tem que observar também é que existe dessas moedas aqui espelhada, tá? E algumas moedas, aqui tá vendo no bordo, aqui tá escrito nessa aqui, ó, Sesc Centenário da Independência. Deixa eu ver aqui. Ó, Sesc, né? Centenário de Independência, certo? Moedas espelhadas, e algumas não vem nada escrito no bordo, é bordo liso. Outro detalhe interessante é moeda rotacionada, tá vendo? Se tiver moedas também vale mais de 500 reais uma moeda dessa aqui, ó. Chamado bolezão, meia lua, rotacionada. Então vários detalhes em torno de uma mesma moeda que eu estarei mostrando para vocês. Desde antes, quero agradecer mais ou mais aí de, mas não, praticamente 160 mil inscritos, né? Deve estar batendo aí em cima do Natal. Pedindo a força para os amigos de mais próximo aí. O canal deu uma queda muito grande nessa época de eleições, não sei o que houve. Então a gente, para arcar com as responsabilidades, o canal tem que voltar a crescer novamente. Então eu preciso como nunca de visualizações, de like, de joinha, o que for possível. E quem pode ajudar de alguma forma a mais para contribuir com alguma coisa no canal, eu deixo sempre a caixa postal, tá? E agora eu deixo no Pix também. Assim que eu tiver os kits montados aí, eu começo a mostrar a vocês os 10 brindes, os 10 kits. Quero deixar o convite também para me seguir em todas as redes sociais também, não perder as playlists. Tenho várias playlists separadas por temas. Então conta aí com a compreensão e colaboração da maioria aí, para ver se a gente continua, né, 2023 com esse canal aí. Que já foram três anos já de canal, né? Vocês me ajudaram a chegar até aqui. Fico muito honrado, muito feliz com tudo isso. E eu queria dar procedimento com o canal, né? E a gente tá num... Como diz, lembra aquele do Sonic? Sonic debaixo d'água, tá sem ar. Tá respirando por aparelhos. É um canal que já deu muita cédula em moeda internacional, porque eu recebia isso do estrangeiro, só que essas coisas não vêm para a minha caixa postal, passam pela alfândega e para me fazer retirada, você sempre tem que pagar 100 dólares, né? Na despesa de alfândega. E fora a despesa de logísticas, de brinde, e manutenção do próprio canal, você tem que pagar proteção, canva para você fazer essas coisas do canal em si. A gente tá precisando de uma força aí para virar o ano de pé direito aí, tá ok, pessoal? Então vamos aqui para a moedinha aqui. Se fosse um pix de Natal, uma caixinha de Natal dá uma força aí para o amigo aí. Vou mostrar em dois catálogos aqui. Quanto é tirar as 19.999.800, quase 20 milhões, né? Ela vale em média 10 reais uma soberba e 15 reais uma flor de cunha, moeda normal. Sem inscrição de bordo, vale 150 MBC, 300 soberba e 600 flor de cunha. Diz que o espelhado vale em torno de 150. Moeda prova vale em torno de 800. Mas tem aqui uma reversa invertida. Eu mostrei uma e tem ela aqui nesse catálogo aqui, ó. A reversa invertida tá valendo em torno de 200 a 750 reais. Né? Essa profissional que fosse a espelhada. A moeda prova, vem a palavra prova aqui, ó. Por dentro do mapa aqui, ó. Tem o mapa, né? Bem aqui na parte interna do mapa aqui, ó. Moeda prova. Tem que achar essa moeda aqui também. Então, quem for até aqui comigo, eu quero agradecer de coração e quero mostrar que eu falei que no final dos vídeos eu sempre ia mostrar uma moeda estrangeira de outro país. Então, já que a gente tá falando de moeda do Sesc Centenário, dos 150 anos da Independência, eu trouxe aqui uma moeda também dos 150 anos de Independência, só que da Argentina, pessoal. Aqui, ó. 1810 a 1960. Aqui, ó. 25 de maio de 1810 foi o ano da Independência da Argentina. Aqui, uma moedinha de um peso, tá? Quem é lá do Rio Grande do Sul vai lembrar que teve umas moedas antigas no passado que foi carimbada com carimbo de piratini, né? E o carimbo de piratini é bem parecido com isso aqui, ó. As mãos entrelaçadas, a espada, porque a nossa moeda brasileira também, o Bento Gonçalves, onde o José P. Garibaldi foi fazer isso lá no Rio da Prata, ok? Então, aqui você aprende tudo sobre numismática. Entendo aqui, ó. 1810 de 1960. E essa moedinha também ficou muito procurada na Argentina com a morte do ídolo argentino, que ele nasceu em 1960. A gente tá falando de Maradona, né? Então, essa moedinha aqui foi do ano de nascimento desse herói argentino. Só que lá na Argentina, veja bem, lá tem duas datas. 1810 foi a independência do general San Martín e 1816 foi a declaração de independência. Então, tem lá duas comemorações lá. 1810 e 1816. Então, 1960 foi 150 anos da independência. Em 1966, deixa eu mostrar aqui, tem umas duas moedas. Olha que moeda linda, de 10 pesos. Olha, gente. Tô mostrando isso aqui pra vocês. 10 e 25 pesos. Então, mostrei de um peso, né? Então, agora vou mostrar duas moedas aqui também, ó. Do Sexto e Sexto Centenário da declaração da independência. Da declaração, tá? Deixa eu botar mais de longe aqui, ó. Então, veja bem, ó. Moeda lindíssima. Deixa eu tentar puxar aqui. Mostrar uma por uma. Ó, 1816 e 1966. Declaração de independência, tá? Aqui. Tá, mesma coisa. Só que essa aqui, ó. Veja bem, ó. O que aconteceu com essa moeda aqui? Essa moeda é normal. Isso aqui, ó. Presta atenção nessa moeda aqui, ó. 25. O que acontece com ela? Ó. Invertida. Essa moeda aqui é reverso invertido. 1816 e 1916. Primeira moeda pátria, que também é a mesma coisa aqui, ó. 1816 e 1966. Essa moeda aqui tem que ser girada aqui assim, ó. Eu sou argentino. E essa aqui é normal. Padrão normal. As duas de 1966. Ok, pessoal? Gostaram desse final? Duas moedas, três moedas comemorativas da Argentina. Certo? Acompanho tudo aí no mundo. E trago pra vocês aí. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Moeda da camisa 10.